Eu tô por fora Do lado de fora de mim Sem perceber E sem você Que levou a última cópia Do que pode me abrir Pra eu voltar a sentir Eu fui embora Sem saber bem pra onde ir Sem ter pra quê Fui me perder Me fechei pelo lado de dentro E a chave de mim Tá num poço sem fim Eu tô sem céu e sem chão Quase um faqui Em cama de pregos E o que é pior Sem travesseiro Cobertor E sem Um pingo de sono sequer E enquanto a chuva Desaba lá fora Molha aqui dentro E encharca meu silêncio Ladeira abaixo Levo os entulhos Da minha cabeça Pra qualquer lugar Ladeira Eu tô sem céu e sem chão Eu tô sem céu e sem chão Quase um faqui Em cama de pregos E o que é pior Sem travesseiro Cobertor Cobertor E sem Um pingo de sono sequer E enquanto a chuva Desaba lá fora Molha aqui dentro E encharca o silêncio Ladeira abaixo Ladeira abaixo Levo os entulhos Da minha cabeça Da minha cabeça Pra qualquer lugar Ladeira abaixo E enquanto a chuva Desaba lá fora Molha aqui dentro E encharca-me Meu silêncio Ladeira abaixo Levo os entulhos Da minha cabeça Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Ladeira abaixo Amém.